Hello students! Voltamos agora com a última atividade, tá certo? A gente vai fazer lá na page 41, que é a página 41, essa página aqui, tá bom? Vocês estão vendo que tem quatro figuras, né? Quatro números e cada número tem duas pessoas, tá? Então, no primeiro número, no number one, tem duas pessoas, tem duas menininhas. A primeira menininha, ela tem o blonde hair, o cabelo dela é todo blonde. E a outra menininha é red, todo vermelho, né? Red hair. Então, vocês vão marcar a que eu falar, a que vocês ouvirem, tá certo? Então, eu vou falar aqui, ó. Number one. I have red hair. I have red hair. Quem que tá falando, hein? Será que é a A, a letra A, ou é a B, a letra B? Isso mesmo, se você falou, letra B, letra B acertou. Red, red hair. Isso mesmo, cabelo vermelho. Então, é a B, red hair. Marca aí. Vamos para o segundo. O number two tem dois menininhos aqui também. Vocês estão vendo? Dois menininhos aqui, tá? Um, agora a diferença é nos eyes, nos olhos. O primeiro tem o quê? Blue eyes. O primeiro é blue eyes. E o segundo é black. Blue eyes. Blue eyes and black eyes. Vamos ver o que vocês vão ouvir? Vamos lá. Eu vou imitar a voz do menininho falando, tá? I have black eyes. I have black eyes. Tá ouvindo? Qual que tá falando? Será que é a A ou a B? B. Vamos ver? Isso. Se você marcou, ela era B. Black eyes. Acertou. Isso mesmo. Black eyes, né? Olhos pretos. Black eyes. Terceiro. Number three. Number three. Nós temos dois menininhos também. Olha aqui os dois menininhos, ó. O primeiro tem os green eyes. Tem green eyes. E o segundo tem brown eyes. Então, tem o green eyes, que é o primeiro. E o outro, da letra B, da letra B, tem o brown eyes. Vamos ver quem vai falar agora? Será que vai ser green or brown? Então, vamos lá. Vou imitar a voz dele. I have green eyes. I have green eyes. Quem que falou, gente? Foi o A ou o B? Foi o primeiro ou o segundo? Isso mesmo. Lá vai a resposta. Isso, ó. Se você falou que foi o primeiro, acertou. Green eyes. E o último, nós temos dois menininhos. Né? O primeiro, ele tá com blonde hair. O cabelo bem blonde mesmo. Blonde hair. E o segundo, é uma cor nova pra vocês. É hazel hair. Hazel hair. Hazel, não é nem castanho, brown e nem é blonde. Essa cor aí, intermediária. Vocês estão vendo? Uma cor entre blonde, entre castanho e louro. Então, é o hazel hair. Então, vamos ver. Quem que vai falar? É o menininho que tem o blonde hair ou que tem o hazel hair? Vamos ouvir? Vamos lá. I have blonde hair. I have blonde hair. E aí? O que vocês entenderam? Quem falou? Isso mesmo. Se você entendeu blonde, se você ouviu blonde, acertou. Então, você clica no primeiro quadradinho, que ela era E, tá? Letra A, blonde. Tá? Você marca essa opção. E agora? TV de casa. Tarefa de casa. Tite, por que você chama tarefa de casa? Se eu já tô na minha casa, é tudo tarefa de casa. Essa tarefa de casa, eu chamo de tarefa de casa, porque vocês não precisam fazer agora, no momento da videoaula. Vocês podem fazer mais tarde, quando eu for embora, quando eu me despedir, um outro horário, quando vocês estiverem mais descansados. Tá? Mas se quiser fazer agora, pode fazer também, tá? Então, a tarefa de casa, o homework, é homework, que é a tarefa de casa. Vocês vão fazer esse 14, esse 14, ó. Draw and Talk. Vocês vão desenhar vocês. Vão desenhar... Desculpa, não desenhar vocês, vocês já desenharam, né? Na página lá na frente. Vocês vão desenhar quatro pessoas. Quatro... Pode ser dois meninos e dois meninas. Ou pode ser quatro pessoas, quatro meninos ou quatro meninas, com aparência diferente. Então, o primeiro pode ter o blonde hair, ou pode ter o brown hair. O segundo pode ter o red hair. O outro pode ter o black hair. E os eyes vão mudar também as colors dos eyes. Tá? Então, quatro pessoas com aparências diferentes, com cabelinho diferente e com a cor dos olhos diferentes também. Tá bom? Então, façam esse desenho e depois vocês mandem a foto pra mim. Bom, that's all for today. Até mais. Bye, bye, students.